A chorra louca de verdade Não anda com os que latem não Elas só andam com os que mordem Ela não quer playboy Ela só sarra pro chefe Ela não quer playboy Ela só sarra pro chefe Fode comigo porque eu sou um 5-7 Fode comigo porque eu sou um 5-7 Ela fode, ela fode Ela fode com um 5-7 Ela fode, ela fode Ela fode com um 5-7 Ela fode, ela fode O DJ aqui do baile faz geral perder a linha A chorra louca de verdade Não anda com os que latem não Elas só andam com os que mordem Ela não quer playboy, ela só sarra pro chefe Ela não quer playboy, ela só sarra pro chefe Fode comigo porque eu sou um 5-7 Fode comigo porque eu sou um 5-7 Ela fode, ela fode, ela fode com o 5-7 Fode, 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 fode Ela fode com o 5-7 Fode, fode, fode Ela fode com o 5-7 Fode, 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 fode Ela fode com o 5-7 Fode, fode, fode Ela fode com o 5-7 O DJ aqui do baile faz geral perder a linha Fode com o 5-7 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 Fode com o 5-7